Como você já sabe, a Chopperia do Gordo é uma tradicional casa aqui no centro de Jacarei. E como todos os anos, sempre tem uma programação especial para o Dia dos Pais. E o Abílio vai contar pra gente o que eles prepararam pra este ano. Então, eu ia convidar você a trazer seu pai aqui, que vai ser um domingo muito especial. Nós vamos ter a nossa cozinha à la carte, funcionando com filé parmegiana, vários tipos de filé, picanha, filé de peixe, massa, ou seja, uma cozinha bem diversificada pra agradar todos os gostos. E por falar em agradar ainda mais o paizão, a Chopperia do Gordo vai oferecer um presente pro seu pai. É, exatamente. Nós vamos ter um presente pro seu pai, que na realidade é um presente pra família toda. Uma coisa bem esquecida. E se você não puder vir aqui na hora do almoço, tem também um jantar, né? Tem. À noite nós continuamos com a nossa la carte normal, acrescentando pizza no forno da lenha. Ou seja, qualquer hora que você quer vir aqui, vai sempre servir. Com certeza aqui na Chopperia do Gordo você vai ser muito bem atendido. E vai ter à disposição os dois ambientes da casa. Sim, nós vamos estar com os dois salões abertos, dois estacionamentos, manobrinça na porta, quer dizer, toda a infraestrutura pra tia tem bebê. E ambiente climatizado também, que é muito importante. E qual o telefone e endereço da Chopperia? O telefone aqui é 3952 1452. O nosso endereço é na Rua Alfredo Chorgui, número 11, bem no centro de Jacarim, no coração da cidade. Dia dos Pais é aqui, é na Chopperia do Gordo. Tchau.